Novo desafio, você consegue deixar o like antes do Ben 10 mostrar todos os aliens ultimate do Omnitrix? Conseguiu? Se inscreva no canal. Fala galera, aqui é o Abcinto. Galera, hoje eu quero mostrar pra vocês aqui uma live da modificação que está acontecendo no projeto da Revival of the Omnitrix. Esse aqui, pelo que eu tô vendo, é o Hyper, tá ligado? Eu quero mais mostrar pra vocês, mano. Olha o tanto de alien que tem ali atrás, mano. Se liga, ó, tem um Grootrote ali, dá pra ver daqui. Tem a cagalinha, o Atomics, olha que da hora, mano, no Ultra-T. Ele tá fazendo uma modificação agora, como você pode ver, no Ultra-T. Eu não sei se vai mudar a animação dele. Lá à direita aqui tem um diamante, o lado esquerdo ali tem um besta, né? Você tá vendo ali atrás, lá atrás também tem um besta. A movimentação da grama lá, ó, a animação. Olha que da hora, mano. Eu quero trazer mais vezes aqui pra vocês, tá ligado, galera? Mostrando o desenvolvimento do jogo e o tanto de alien que tem também. Essa parte eu acho que eu nunca tinha visto, mano. Olha o Almoçador ali, galera. Vocês viram o Almoçador aí, Big, ali atrás? Olha o Almoçador ali, mano. Olha o Quatro-Braços ali atrás, já, que já era pra ter adicionado, mas tá ali, ó. Olha o Grave-Attack também. Olha, tô vendo o Cromático. XLR8, um Blox. Um Blox parecendo um Power Hand ali, mas tem um Blox também, ó. Olha que legal, galera. Mano, olha a comparação de altura do Ornomossauro pro Waybig. Vocês tão vendo ali? Olha a comparação de altura. É a Canela, o Ornomossauro do Waybig, mano, comparando um com o outro. Tem dois modelos ali de Ornomossauro, né? Um pequenininho, um grande, mas os dois são o mesmo, eu acho. Ali atrás também, mano, tem aquele da... O Spantoide, mano. Olha o Spantoide, esse pó selvagem, dá pra ver daqui. Cara, olha os modelinhos. Só que ele tá fazendo um novo sistema de ataque, mano. Do Ultra-T, ó. Ele tá mexendo bastante na movimentação, né? Olha o estilinho. É mais na movimentação mesmo, mano. Eu sempre entro nessas lives, galera, pra ver o que tem de novo, tá ligado? Pra depois trazer o vídeo pra vocês. Isso aqui sempre cai na aba de chat do Discord deles, tá ligado? Eu tô vendo o Discord deles agora. Então, mais tarde vai tá animação. Nossa, o Ultra-T, eu tô torto. Eu gosto mais de ver os aliens ali atrás, mano, que vai ser adicionado. Caralho, tem mapa de montanha ali, deserto, mano. E uma caverna. Olha isso aqui, não tinha antes, mano. Tá vendo? Só spoiler essa parte, mano. Que da hora. Ali os ataques do diamante, né? Cara, eu queria muito ver aquele Atomics no jogo. Olha lá atrás. Olha o tamanho do Grave Attack. O Grave Attack parece que tá maior que o Enomosauro menorzinho, ó. Tá vendo ali atrás? Olha os robôs do Vilgus ali também. Ali eu acho que eu tô vendo também o Choque Squat. Tá ali, não tá? Daqui dá pra ver? Junto com o Cromático ali perto. Olha que legal, mano. Aí eu sei que ele tá mexendo na animação de ataque, né? Ou é só não bater direita e esquerda do próprio Ultra-T. Mas já fica legal mostrar pra vocês. Ali atrás, mano, dá pra vocês ver também. Não sei se vocês estão vendo, mas eu acho que é um armadrilo, mano. Tem um armadrilo bem no meio ali, tá vendo? Eu não vi se tem Fast Track, mano. Será que tem Fast Track? Deixa eu ver. Tem aquele grilo ali também, que eu sempre esqueço o nome dele. Tem aquele besouro, né? Que parece mais um rinoceronte, mas... Acho que é um besourão que tá ali, né? Lá de esquerdo. Tem o chama sem a parte de pedra no corpo dele, né? Ah, vai ser tipo um golpe duplo que o Ultra-T vai soltar, mano. Direita e esquerda, ó. Tá vendo? É um murrão. O island de Game Pass tá lá atrás da montanha, como vocês podem ver daqui, ó. Olha ele bolado lá atrás. Cara, legal, mano. Olha, faz cinco anos... Tipo, faz cinco anos que o Quatro Braços tá ali atrás ali e ninguém adicionou ele no jogo. Sacanagem. Tô esperando ansiosamente pra pedir que ele vai adicionar o Quatro Braços. Deixa eu ver se eu reconheço mais alguém ali atrás, mano. Esse aqui é o máximo que você consegue ver de resolução, acho que em live assim, tá ligado? Mas aí dá pra ter uma noção de como vai ser ali, ó. Deixa eu ver aqui. Cara, eu acho que eu tô vendo o Fast Track lá atrás. Ou é ele ou é o Amfibion, mano. Eu acho que é o Amfibion. Atrás do Atomics tem alguma coisa azul, tá ligado? Porque o Fast Track eu acho que é mais... É tipo um azul marinho. Ali, galera, a parte da montanha, tá vendo? O que eu falei pra vocês? Ela tem uma montanha de... O que é aqueles cristais ali, mano? Tem uma montanha com cristal ali também, ó. Outro ambiente que os caras vão adicionar no mapa. É que da hora. Um tempo atrás eles estavam fazendo muito sistema de cidade, né? Aquela cidade todo futurista lá do... Não sei se era no planeta do Azimuth, mas estava ficando legal também. Não adicionaram ainda, adicionaram mais as montanhas, a floresta. Mas isso vai ficar legal também, mano. Cara, eu tô vendo o Terraspin ali, mano. Olha lá, galera, o Terraspin. Eu esqueço. É Kitchen Rock, né? Aquela galinha. O Terraspin tá lá atrás. Aqui nós temos... Eu não sei se esse aqui seria o Feedback, mano. Porque a roupinha dele parece que tá diferente do Feedback. Eu tô vendo mais por causa do olhão dele ali. Não sei se é um Feedback. O Blocks eu tinha visto pra vocês também antes. E já tinha mostrado também o sistema dele de... De... É tipo uma armadura. Não tá apresentando um Blocks assim. O Blocks anda encurvado. Esse aí tá mais de pé, mano. Mais humanoide, tá ligado? Tá esquisito esse Blocks aqui. Mas pela roupinha dá pra saber que é ele. Não tá tão igual assim, igual o desenho. Mas... É o modelo que os caras tem aqui. Ó, o XL8 ali. Vamos ver o que ele tá fazendo agora. Eu queria que ele virasse a câmera pro outro lado, mano. Não ia conseguir enxergar tudo mais que ele está fazendo ali. Mas não dá por enquanto. Deixa eu esperar um pouquinho pra ver. Voltei aqui, galera. Olha o que ele tá mostrando agora, mano. Ó o bala de caiova aqui atrás aqui, ó. Tá vendo? Olha os alhos. Nossa, ali, ó. Fogo fato. Furiagem. Macacaranha. Caramba, né? RG fora da caixinha. Olha isso, mano. O Grave Attack ali. Cara, ele deu só um panorama. Só pra ver. Ele tá mexendo em alguma coisa ainda no Ultra-T, tá ligado? Eu dei uma pausa aqui pra ver se ele ia modificar alguma coisa. Ele já deu um zoom ali naquela... Olha, mano. O Brainstorm. Olha isso, galera. Que da hora. Não sei quem tá dando muito zoom assim no Brainstorm, mas... O Grave Attack é feedback mesmo. É feedback aqui, ó. O Vampire ali. Nossa, olha o... O Terospin, mano. Fora da caixinha. Na verdade, ele usando o especial dele da... Daquele sistema de voar dele, na verdade. Do jogo, né? Olha que legal. Cara, olha que doido, mano. Olha, dá pra agora. Dá pra ver o pé dos outros ali, ó. Olha o clockzinho de leve ali. A energia fora da caixinha aqui, lá à direita aqui. A energia ali atrás. O Blitzwolf ali. Aquático. Olha que da hora, galera. Fantasmático lá atrás, ó. Olha, ele tá mostrando o sistema do crânio do... Do... Do Brainstorm, mano. Cara, gostei dessa imagem assim, ó. Olha isso. Mano do céu. Isso aí já vai ser thumbnail, já. Só pra mostrar pra vocês o panorama. O que eu acho incrível, mano, é como que o cara vai adicionar um Ray Big daquele tamanho no jogo, mano. Que olha o pé dele ali. Só pra você ter uma noção. Que ali é o pé. Haja mapa pra colocar um Ray Big daquele tamanho. Acho que esse cara vai ter que diminuir pra caramba o tamanho dele. Ah, naquela vez, no comecinho do vídeo, você pode ver que ele tava mexendo em... Em quatro animação ali, de 0, 30, 60, 90. Agora ele tá no... No 120 ali. Ele tá fazendo uma animação bem gigantesca, mano. Pelo menos uma modificação que vai... Deixar doido o negócio. Cara, ele... Eu queria que ele aproximasse mais de novo lá atrás, lá pra me ver alguns. Eu tô vendo alguns pequenininhos lá de esquerda, ali perto do... Perto do... Caramba, mano. Deu uma amnésia em mim. Ali atrás do Quatro Braços, tá vendo? Tem uns pequenininhos. Não dá pra saber muito bem o que é que eles são ali. Eu sei que um é glutão. O outro deve ser o pior. E não dá pra ver o resto, mano. Deixa eu ver se ele dá um zoom. Se ele levanta um pouquinho a câmera ali pra mostrar o resto de lá, mano. Deixa eu ver aqui. Eu só queria saber também o que é aquela montanha, aquele cristal ali, mano. Que doideira. Tá vendo? Acho que lá atrás eu acho que eu tinha visto um chama também, mano. Só não tem certeza se é. Ele tinha feito um... Aquele personagem de Game Pass gigantesco lá de esquerda ali. Ele tá maior que a árvore, mano. Tá vendo? Deixa eu ver se ele vira mais pra lá. Vou mostrar certinho pra vocês. Cara, é muito o Alien da hora que vai ser adicionado esse jogo. Quando? Ah, lá pra 2057. Porque pela demora... Ah, lá também não. Ah, sim. Ele fez batendo e voltando pra cima. Então ele vai fazer uma sequência gigantesca. Seria sequência de porrada, na verdade, do que o projeto que vai adicionar, né? Mas agora no Ultra T. Mas o Ultra T vai ser só tapão? Eu trouxe pra vocês vídeo, eu acho que segunda-feira. Segunda ou foi domingo? Que o Ultra T ele tava batendo uma sequência de porrada, tá vendo? Mas agora ele tá mais... Mais organizado, né? Mas vai ser só tapão? Deixa eu ver. Eu não sei se ele vai fazer mais partes de animação. Mas já tá bem gigantesco também esse sistema. Ele só vai posicionando e vai batendo. Um, dois. E volta e volta pro inicial. É, dois tapas e volta pro inicial. Pra dar... Cara, isso aí demora pros caras fazerem. Uma animaçãozinha só. Eu queria ver só o Alien. Só que o poder... Nem precisava adicionar poder no quatro braços, mano. Só adiciona ele e deixa ele andando. Pra não ir pelo menos andar com ele sem poder. Já seria uma evolução gigantesca. Ali, tá vendo? Eu vi agora. Acabei de ver a fadinha também lá do esquerdo. Pisque Dust. Pisque Bisque. Deixa eu ver qual é o nome dessa fadinha, mano. Esqueci. Cara, eu tinha visto. Eu sei que é Pisque... Pisque Disque. Apareceu um monte de fadinha agora aqui. É Pisque Dust mesmo. Olha, eu tinha sabido. Eu não sei o que eu não era. O nome é Fada do Sono em português. Pisque Dust. Tem ali atrás também pra ser adicionado no jogo. Tá vendo? Deixa eu ver se ele vira mais um pouquinho pra lá, ó. Além do cromático e aquele pterodátilo, mano. Tem o clock também. Clockzinho. Atrás do atome do lado esquerdo. Lá, tá vendo? Mas o que eu tinha visto pra vocês ali atrás, eu não vi o anfíbio, mano. O anfíbio e nem o... Tinha o anfíbio e nem o Fast Track. Nenhum dos dois eu vi. Não é, mas não deu pra perceber se era anfíbio ou não. Mas é legal, olha, pra ver aquela... Pelo menos a modificação que ele tá fazendo em um. Pra depois adicionar os outros, ó. Cara, não dá pra ver lá atrás. Eu vou pausar aqui de novo, galera. Eu já volto já, a hora que ele se focar ali atrás ali. Galera, eu voltei aqui. Mano, eu não tô entendendo mais nada desse comba aí. Ele tá no 103, 150 agora. Ele começou a colocar a cabeça do Ultra-T... Nas pernas do Ultra-T, na cabeça. Feito o drama. Vamos ver até onde vai chegar isso aqui, mano. Eu não tô entendendo mais nada. Eu sei que, tipo assim, ele tá avançando na sequência de empurrada. Aí, do nada, ele pegou as pernas do Ultra-T e colocou na cabeça. Não entendi. Lá pro 180, ele ainda vai entender o que ele tá fazendo, mano. Que vai ser o complemento pra finalizar a sequência de empurrada, tá ligado? E depois disso do Ultra-T, mano... Qual que era o outro alien? São cinco, né? Ele fez do CLR8, do chama o diamante, agora o Ultra-T. Tem mais um alien, mano. Ah, e vai faltar a sequência de empurrada ainda do besta, mano. Aí, depois que ele completar o Ultra-T, se amanhã ele fizer do besta... Aí, já vai estar no jogo já, bem mais rápido, tá ligado? Então... Vamos ver o que ele vai fazer aqui. Ele deu uma pausada agora, bem injustamente na hora que eu tô falando pra vocês. Deixa eu parar aqui de novo, daqui a pouco eu volto. Quando ele terminar essa sequência aí. Ah, ele voltou aqui já. Nossa, eu pensei que ele tinha saído. Tá vendo? É 150, mano. Essa sequência, pelo menos... Eita, bexiga. O negócio desmontou todo, mano. Ele deitou o personagem. Vamos ver. Ó. Pá. Caramba, ele curvou a cabeça... O corpo pra trás e a perna foi pra cabeça. Não entendi. Qual que é a continuação disso? Eu tinha até falado pra vocês no vídeo que eu trouxe uma autorização que ia ficar esquisito essa sequência do Ultra-T. Né? Porque os outros é mais porradeiro. O Ultra-T parece que ia dar mais tapão. Tá vendo o estilo dele, ó? Vamos ver, galera. Quando finalizar aqui, eu volto com vocês. Aí, galera. Começou a mexer aqui no quatro braços. Vamos ver o que vai acontecer aqui no quatro braços aqui. Mexe, né, moça? No quatro braços, pô. Na cabeça, quatro braços. Desde aquela época, tá escrito chama ainda, tá vendo? Ah, que doideira. Eu tinha visto que ele tá fazendo um negócio que o Alien tá afundando na Terra, galera. Você dá um bisu ali, ó. Tem um Alien embaixo da Terra. Vamos ver a sequência. Ele tinha colocado uma sequência de porrada, só que eu acho que ele multiplicou, tá ligado? Nossa, vai terminar no murrão no chão. Legal. A posição, pelo menos, ficou legal, mano. Vamos ver o que vai fazer mais. Poxa, mas vai bater o bracinho e vai girar? Olha lá na frente tem outros itens, galera. Olha que legal. Do lado direito também tem a pessoa que chama ali já, ó. Já planando. Acho que os caras já fizeram a animação dele já. E o Ultra ter no chão, ó. Vamos ver o que ele vai fazer depois disso. Imagina ele faz essa animação desse jeito. Começa a girar o negócio e forma. É, vai terminar... É, legal. Vai terminar no murrão. O outro, os outros terminam numa sequência de porrada. Esse é aquele murrão que vai mandar longe, né? Tipo uma repulsão que manda os aliens longe. Cara, o iBIG, mano. Olha isso, galera. O tamanho do iBIG. Cara do céu. Olha o tamanho dele. A parte mais interessante da live, olha isso. É diferente dos outros iBIG, se for ver, ó. Muito diferente, mano. A mãozona dele, ó. Eu queria que ele aproximasse lá à direita, ali. Pra não ver o resto dos robôs, mano. O robô do Vilgax lá, tá vendo? Olha os aliens, o panorama certinho de todos os aliens. E lá à direita, lá o do Vilgax. Na verdade, tem o Vilgax ali. O Vilgax, o Kevin e o robô gigante do Vilgax. Do lado, não dá pra ver o que é. E um poder do cromático, mano. Olha que louco. Olha, tá vendo? Ele fazendo, tipo, full combo, tá vendo? O nome desse daí é full combo. Olha a galera, tá vendo, ó. Isso aí que eu falei pra vocês, ó. Morrão lateral, giratório. Ó, termina meio de ladinho ainda, se liga. Que seria a repulsão, ó. Ele tá mexendo nesse full combo e no combo normal. Não sei se seria diferente um do outro, ligado? Ou se aí já é completo, ele pegou de outra animação. Porque ele tá mexendo muito no Ultra-T da frente, não no Ultra-T de trás, tá vendo? E o Ultra-T de trás já tem um combo monstro já doideira. Mas, galera, isso eu queria mostrar pra vocês. É só pra mostrar como tá ficando o especial novo do Ultra-T, né? E todos os outros aliens ali atrás, ó. Um panorama monstrão, ó. Ele não tava escutando, ligado? Mas olha isso. Ó o Frank Strike ali. Ó os 10 primeiros aliens ali atrás, ó. Que é a sequência que ele vai colocar, ó. Olha a mão do Ultra-T de espinho, que da hora. Diamante, 4 braços, aquático, bar de canhão. Aí depois começa a ser pó selvagem. Mega olhos. E não deu pra ver o resto ali. Mas dá pra ter uma noção dos aliens em sequência que ele vai ser adicionado no jogo, mano. Que legal, mano. Doideira. Curte e deixe aquele like. O que é que me disse que era o nosso vídeo, galera? Fala.